E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lelão, você está no Lelão Place e vamos continuar aqui em Dark Souls 2 para PC explorar essa área aqui do cais de ninguém Apertei o botão errado aqui e já tomei o negócio errado Maravilha Vamos lá Sai fora Calma, está muito acelerado Pelo amor de Deus, morri por uma flechada, que ridículo Nossa senhora, comecei bem aqui, hein Vamos lá, vamos fazer as coisas direito, pelo amor de Deus Vamos lá Mata esse coitado aqui Já tomei uma flechada Não, não dá as costas para o cara, né meu Pronto, viu? Tão fácil você se matando aí Opa, 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 opa Cai na água não Se cair na água morre Vamos lá Tem uns louco aqui Esse cara taca óleo na gente Aí se a gente for acertado pela flecha de fogo A gente fica tomando dano de fogo em chamas Vamos com cuidado aqui Tem que ir com cuidado, senão acaba morrendo Olha a zica Isso aqui é zica demais Se aparece vem um monte de gente Pronto, já estou manchado de óleo Dá sorte para não ter nenhum cara com arco e flecha aí Senão a gente já toma dano de fogo Eita Se quer me pegar a distância desse cara aqui Porque a mão dele é Cabulosa Beleza Quebrar tudo Vamos recuperar a vida aqui Beleza Vamos continuar O bichão veio daqui, né Não tem nada aqui É Seria bom, né Ter a tocha, né Com tocha esses caras ficam meio com medo Esses da mão grande Nossa senhora Que mancada Putz, meu Que zica Nem vi o cara ali Se viu também fingiu que não viu Não tem nada aqui Morram todos vocês! Que dureza ver esses caras, tá ficando perigoso aqui, ó um baú, ó um set de bandoleiro aí. Então era você, todos vocês estavam me perturbando lá. Opa, mais um baú aqui. Hum, fragmento. Mais um cara aqui, né? Tem um portão ali. Bom, era aqui que o cara tava atirando, né? Deve abrir pelo outro lado. Nossa, olha o cara ali, meu, caiu. Vamos descer então. Sai fora. Já era. Hum, tem aqui, se você colocar uma pedra aqui, você consegue clarear a área. Faz com aqueles bichos lá que tem a mão grande e fica meio com medo. Tchau. Tchau. Você vai vir ou você tá com medo? Ah, se você quer morrer aí então... Opa, opa. Quase deu zica. Morreu. Não era pra acontecer isso. Mas morreu também. Você também faleceu. Tem nada? Nada. Mais um? É, cachorro bem louco. Tem alguma coisa ali em cima? Ah, ali é o lugar sem nada. Vamos pra cá então. Ah, uma aqui. É, até simples de matar, né? Se manter a calma. Ah, mais um. Ah, desgraça. Boa. Vai ter mais? Oh, claro né? Por que não? Ah. Não. Não. E aí. Oh, e aí. Aqui onde a gente estava. É né? Tem o portão ali parece que tá aberto. Estranho. É, você acha que eu não te vi aí, né? Uh! Quase, hein? Pera, a vida aqui é mais seguro. Uh! Então você é desses. Hum! O cara fica só na espreita, né? Nossa! Aqui não é lugar de lutar contra você. Ah, é sem fazer merda, vai. Vamos parar de apanhar. Chega, né, desses caras grandes aí, né? Pelo jeito tem uma armadilha aqui. Quase morri. Talismã de prata. Ufa! Que não morre. Vamos prosseguir aqui. Ah, você acha que eu não te vi aí, né? Com certeza tem mais, né? Sempre. Ah, nem dei chance pra você, cara. Sinto muito, hein? Bom, dá pra subir aqui, vamos subir. Ah, aqui, ó. Aqui já é o sino. Você chama pra vir o chefe. Ó lá. Ó lá. Maravilha. Nesse barquinho louco aí você já consegue enfrentar o boss. Legal. Chefe em frente. Agora... Não pode morrer aqui, né? Ah, dá pra entrar aqui. Tem que estar aqui em queda. Tem que estar aqui em queda. Ah, dá pra entrar aqui. Há, dá pra entrar aqui em queda. Nossa, que cagada! Que cagada.